Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a dica vai ser de um salpicão delicioso para o Natal. Bora aprender? Bora! Vamos começar colocando o nosso peito de frango aqui na nossa bacia que já está cozido, mas não está temperado, tá bom? Aqui tem um quilo de peito de frango, bem cozidinho, desfiadinho, aí nós vamos colocar a azeitona, presunto picado. E se alguém quiser tirar alguma coisa, ela pode tirar, mãe? Claro, pode tirar, pode acrescentar outra coisa que você gosta, o que vocês quiserem. Vou colocar cenoura, cenourinha ralada, aí eu não vou colocar tudo, gente, eu acho que tem muito aqui, por isso que eu exagerei, né? É demais. Aí a gente vai colocar maçã, que nós estamos usando qual maçã que é essa aqui? Maçã gala. Maçã gala, você pode usar maçã verde, cebola, cebola roxa que eu estou usando, limão, suco de um limão. Então, gente, deixa eu repetir que a câmera deu uma falhada, coloquei os temperinhos a gosto, cheiro verde, eu vou colocar uns molhos aqui, molho inglês. molhinho de alho, ó, a gosto também. Não precisa pôr muito não, tá bom? E shoyu. Aí eu vou colocar já maionese, que tem umas três colheres de sopa, depois a gente vem, creme de leite. Vai ficar bom ou não vai, gente, isso aqui? Com certeza, né? Tudo que a gente faz é muito gostoso e com muito amor pra vocês, isso que deixa ainda mais gostoso, né? Boa, tá chegando o Natal, gente. Dingobel, 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 rock. Eu acho que é isso. Ó, vou mexer bem agora. Olha, meu povo, como tá ficando, tá ficando maravilhoso. Hum, delícia. Hum, gente, do céu. E vocês já curtam, comentam, compartilham e se inscrevam no canal, né, mãe? Exatamente. Olha que delícia, gente. Olha que salpicão top das galáxias. Agora já mexi bem, vamos colocar uma travessa e fazer a decoração maravilhosa. Ó, vamos colocar uma travessa. Olha que lindo, tá? Olha que colorido, gente. Olha esse colorido, que coisa mais linda. E tá, uma delícia. Coloca o limão, viu, gente? Fica bom, fica bom demais. Olha, meu povo. Esse aí, gente, eu vou me deliciar, com certeza. Olha que delícia. Eu acho que a gente merece um milhão de likes. E aí, vocês acham? Exatamente, pra gente trazer mais receita de Natal pra vocês. Bora experimentar, então, né? Bora. Bora provar, gente? O salpicão. Ó, olha só que delícia. Olha, olha. Eu gravei bem perto da sua boca pra eles sentirem bem a vontade. A maldade pra vocês, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E também, do fundo do nosso coração, que vocês tenham um Natal repleto de fartura. Que Deus possa trazer muitas e muitas comidinhas de Natal pra vocês. Porque a gente se compromete, a partir de hoje, trazer todas as receitas de Natal pra vocês se inspirarem com ótimas receitas deliciosas. Uma delícia, gente. Eu desejo que o Natal de vocês e a vida de vocês em 2025 seja farta. Que não falte nada, desde o alimento, a saúde, a paz, o amor, a alegria. Viu? Ah, gostei. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita de Natal. Tchau. 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 Tchau.